Gabriel era o dedicado diretor de uma grande escola chamada Horizontes do Saber, conhecida por sua excelência acadêmica e ambiente acolhedor. Gabriel sempre fazia questão de tratar seus funcionários com respeito e dignidade, acreditando que cada pessoa, desde os professores até os seguranças e faxineiros, era essencial para o sucesso da instituição. Entre esses funcionários estava Mariana, uma faxineira dedicada e sempre sorridente, cuja história de vida era um mistério para muitos. Mariana era uma mulher de trinta e poucos anos, com olhos que brilhavam como estrelas e um sorriso que irradiava calor humano. Apesar de sua posição humilde, ela sempre demonstrou uma alegria contagiante e uma bondade que tocava todos ao seu redor. Gabriel sempre notou essas qualidades em Mariana, mas envolto nas tarefas diárias da escola, nunca teve a oportunidade de conhecê-la mais a fundo. Um dia, enquanto revisava a correspondência acumulada em seu escritório, Gabriel encontrou um convite para a inauguração de uma nova biblioteca pública na cidade, um evento organizado por um amigo de infância, Ricardo. Gabriel e Ricardo haviam sido inseparáveis na juventude, mas a vida os levou por caminhos diferentes e a inauguração prometia ser uma reunião de velhos amigos e lembranças preciosas. Gabriel sabia que seria uma ocasião importante e, embora gostasse de sua independência, não queria comparecer sozinho a um evento tão significativo. Depois de um longo dia de trabalho, enquanto observava os funcionários encerrando suas atividades, Gabriel teve uma ideia. Ele pensou em convidar alguém da escola para acompanhá-lo ao evento. Pensou em diversos nomes, mas um rosto lhe veio à mente quase instantaneamente. Mariana. Ela era sempre uma presença positiva e agradável na escola, e Gabriel imaginou que ela seria uma excelente companhia. Na manhã seguinte, Gabriel esperou até que a escola estivesse relativamente tranquila. Ele encontrou Mariana na sala de limpeza, organizando os materiais como sempre fazia. Aproximando-se dela com um sorriso, Gabriel a chamou. Mariana, você tem um minuto? Mariana levantou a cabeça, surpresa com a abordagem do diretor, mas sorriu de volta. Claro, Sr. Gabriel. Em que posso ajudar? Gabriel hesitou por um momento, sentindo a importância do que estava prestes a dizer. Eu recebi um convite para a inauguração da nova biblioteca pública. Começou ele, segurando o envelope que continha o convite. E estava pensando, gostaria de saber se você gostaria de me acompanhar ao evento. Mariana ficou visivelmente surpresa. Ela piscou algumas vezes, processando o que acabara de ouvir. Eu? Perguntou ela, apontando para si mesma. O senhor quer que eu vá com você ao evento? Gabriel a sentiu, tentando aliviar qualquer desconforto. Sim, Mariana. Eu acho que você seria uma ótima companhia. Você sempre traz alegria à nossa escola. E eu adoraria que você fosse comigo. Por um momento, Mariana não soube o que dizer. Sentiu um misto de honra e nervosismo. Nunca imaginara ser convidada para um evento social tão importante, especialmente pelo próprio diretor da escola. Depois de um breve silêncio, ela sorriu timidamente. Seria uma honra, senhor Gabriel. Eu adoraria ir com você. Gabriel sorriu, satisfeito com a resposta. Ótimo. O evento é daqui a duas semanas. Vou cuidar dos detalhes. Apenas esteja pronta para se divertir. Nos dias que se seguiram, Mariana não conseguia conter a excitação. Era uma oportunidade única de se sentir parte de algo especial. De se ver além do papel de faxineira. Ela decidiu pedir ajuda a uma amiga, Sofia, que trabalhava como cabeleireira para se preparar para o evento. Sofia ficou emocionada com o convite de Mariana e imediatamente ofereceu seus serviços para garantir que ela estivesse deslumbrante no grande dia. Sofia passou horas ajudando Mariana a escolher o vestido perfeito. Elas foram a várias lojas, experimentaram diferentes estilos e cores até encontrarem um elegante vestido verde que realçava a beleza natural de Mariana. Com os cabelos soltos e levemente ondulados e um par de brincos discretos, Mariana se transformou diante dos próprios olhos. Ela mal podia esperar para ver a reação de Gabriel e dos outros convidados. Quando o dia do evento finalmente chegou, Mariana estava pronta. Sentia-se nervosa, mas também empolgada. Pegou um táxi para o local do evento um lindo salão decorado com flores coloridas e luzes cintilantes. Ao chegar, foi recebida por Gabriel, que estava impecável em um terno cinza. Ao vê-la, ele ficou sem palavras. Mariana, a faxineira humilde e sempre sorridente, havia se transformado em uma mulher deslumbrante. Seus olhos brilhavam com uma nova luz e Gabriel se viu admirando-a de uma maneira que nunca tinha feito antes. Ele ofereceu o braço a ela e juntos entraram no salão, prontos para um dia que mudaria suas vidas para sempre. Quando Mariana chegou ao evento, sentiu um misto de ansiedade e entusiasmo. O local era simplesmente encantador, com flores coloridas adornando cada canto do salão e luzes cintilantes que davam um toque mágico ao ambiente. Ela respirou fundo e olhou para Gabriel, que estava impecável em seu terno cinza. Ele sorriu e ofereceu o braço e juntos eles entraram prontos para um evento que prometia ser inesquecível. Os convidados já estavam reunidos e a cerimônia estava prestes a começar. Gabriel e Mariana se acomodaram em seus lugares e ela não pôde deixar de notar os olhares curiosos lançados em sua direção. Sentia-se um pouco desconfortável, mas a presença de Gabriel ao seu lado lhe dava confiança. Ele parecia orgulhoso de estar ali com ela e isso a fez se sentir especial. Quando a cerimônia começou, Mariana se permitiu relaxar e aproveitar o momento. Os discursos foram emocionantes e havia uma atmosfera de celebração no ar. Gabriel, por sua vez, não conseguia tirar os olhos de Mariana. Ele nunca imaginara que ela poderia ser tão deslumbrante. Sua presença irradiava uma energia positiva e ele se sentiu atraído por essa nova faceta dela. Após a cerimônia, os convidados se dirigiram ao salão de recepção, onde um banquete os aguardava. O salão estava decorado com elegância e a música ao vivo adicionava um toque de sofisticação ao ambiente. Gabriel e Mariana foram recebidos calorosamente pelos amigos de Gabriel, que ficaram impressionados com a beleza e a graça dela. Durante o jantar, Mariana começou a se sentir mais à vontade. Ela conversou com os outros convidados, compartilhando histórias e risadas. Sua personalidade carismática e calorosa rapidamente conquistou a todos. Gabriel, observando de longe, sentiu um orgulho crescente. Ele percebeu que havia subestimado Mariana, vendo-a apenas como uma faxineira e não como a pessoa incrível que ela realmente era. Enquanto a noite avançava, a pista de dança foi aberta e Gabriel convidou Mariana para dançar. Ela aceitou com um sorriso e juntos eles se dirigiram para o centro do salão. A música suave os envolveu e logo estavam dançando com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. A proximidade física trouxe à tona uma química que Gabriel não havia antecipado. Enquanto dançavam, Gabriel perguntou sobre a vida de Mariana, curioso para saber mais sobre ela. Mariana, por sua vez, começou a abrir seu coração. Contou sobre seu passado, revelando que um dia fora uma renomada arquiteta em uma cidade distante. Porém, um acidente trágico a obrigou a abandonar a profissão. Com lágrimas nos olhos, ela explicou como teve que começar de novo, aceitando o trabalho de faxineira na escola para sustentar a si mesma e seu filho pequeno. A história de Mariana tocou profundamente Gabriel. Ele sentiu uma mistura de admiração e compaixão por ela. Não conseguia acreditar que uma pessoa tão talentosa e resiliente estivesse trabalhando como faxineira em sua escola. Gabriel segurou a mão dela com mais firmeza e olhou nos olhos, prometendo a si mesmo que faria tudo o que pudesse para ajudá-la a recuperar sua paixão pela arquitetura. A dança terminou, mas a conexão entre eles estava apenas começando. Gabriel e Mariana continuaram conversando pelo resto da noite, descobrindo mais sobre suas vidas e compartilhando sonhos e aspirações. Gabriel se sentiu inspirado pela coragem e determinação de Mariana e ela, por sua vez, viu nele uma bondade e generosidade que a tocou profundamente. Quando a festa chegou ao fim, Gabriel se ofereceu para levar Mariana de volta para casa. No caminho, eles continuaram conversando e Gabriel finalmente fez uma oferta que mudaria a vida de Mariana para sempre. Mariana, sua história é incrível e inspiradora. Eu adoraria que você voltasse ao mundo da arquitetura, não como faxineira, mas como assistente de projetos na Horizontes do Saber. O que você acha? Mariana ficou em choque, incapaz de falar por um momento. Lágrimas de gratidão encheram seus olhos enquanto ela tentava encontrar as palavras certas. Gabriel, eu... Eu não sei o que dizer. Isso seria um sonho se tornando realidade. Eu adoraria essa oportunidade. Gabriel sorriu, satisfeito com a resposta. Então está decidido. Amanhã começamos uma nova jornada juntos. Enquanto Gabriel deixava Mariana em casa, ambos sentiram que algo profundo e significativo havia começado naquela noite. Um simples evento havia se transformado em um momento de revelação e conexão, prometendo um futuro cheio de possibilidades e realizações para ambos. O dia seguinte chegou com uma mistura de ansiedade e excitação para Mariana. A oferta de Gabriel significava mais do que apenas uma promoção. Era uma chance de reconstruir sua vida e voltar à sua paixão pela arquitetura. Ela acordou cedo, preparou um café da manhã simples para seu filho Miguel e se dirigiu à escola Horizonte do Saber, com uma nova determinação em seu coração. Quando chegou à escola, foi recebida por Gabriel com um sorriso caloroso. Bom dia, Mariana. Está pronta para começar? Mariana assentiu, seu entusiasmo visível. Estou mais do que pronta, Gabriel. Obrigada por esta oportunidade. Gabriel a guiou até o escritório de projetos, onde a apresentou à equipe como a nova assistente de projetos. Os colegas de trabalho, muitos dos quais só a conheciam como a faxineira, ficaram surpresos, mas logo aplaudiram, reconhecendo seu talento e dedicação. Mariana sentiu uma onda de emoção e gratidão e prometeu a si mesma que não desapontaria aqueles que acreditavam nela. Os primeiros dias foram desafiadores, mas Mariana se adaptou rapidamente ao ritmo intenso do escritório. Sua experiência anterior como arquiteta começou a brilhar e logo ela estava contribuindo com novas ideias para os projetos da escola. A equipe ficou impressionada com suas habilidades e sua atitude positiva. Gabriel, observando de perto, sentiu uma profunda satisfação ao ver Mariana florescer em sua nova função. Ele não pôde deixar de admirar sua força e resiliência. Começaram a trabalhar lado a lado, compartilhando ideias e colaborando para elevar o padrão da escola a novos patamares. Com o tempo, a parceria profissional se transformou em uma amizade sincera e Gabriel se viu cada vez mais atraído por Mariana. Em uma noite, após um longo e produtivo dia de trabalho, Gabriel e Mariana decidiram sentar e conversar sobre suas vidas. compartilharam histórias de suas infâncias, sonhos e desafios. Gabriel falou sobre como havia se tornado diretor da escola, enfrentando muitas dificuldades pelo caminho. Mariana, por sua vez, contou mais detalhes sobre o acidente que a afastou da arquitetura e como ela encontrou forças para seguir em frente por causa de Miguel. Você é uma pessoa incrível, Mariana, disse Gabriel sinceramente. Sua história é uma inspiração para todos nós. Mariana sorriu timidamente. Obrigada, Gabriel. Eu nunca poderia ter imaginado que algo tão bom sairia dessa tragédia, mas graças a você, tenho uma nova chance de fazer o que amo. Gabriel sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso. Ele estendeu a mão e segurou a de Mariana, seus olhos refletindo a sinceridade de suas palavras. Não é apenas graças a mim, é graças a sua força, sua determinação. Você merece tudo isso e muito mais. Naquela noite, algo mudou entre eles. A conexão que haviam sentido no evento começou a se aprofundar, transformando-se em algo mais significativo. Mariana sentiu seu coração bater mais rápido quando Gabriel a olhou nos olhos e ela sabia que algo especial estava crescendo entre eles. Os dias se passaram rapidamente e a Horizontes do Saber prosperou com a nova dinâmica no escritório de projetos. Mariana se sentia realizada, finalmente de volta à sua paixão. Ela e Gabriel continuaram a trabalhar juntos e a proximidade diária só fortaleceu seus sentimentos. No entanto, havia uma hesitação em ambos, um medo de arriscar a amizade e a colaboração que haviam construído. Certa noite, após um evento particularmente bem-sucedido na escola, Gabriel decidiu que não podia mais ignorar seus sentimentos. Ele convidou Mariana para um passeio após o trabalho. Caminharam pelo parque próximo à escola, aproveitando a brisa fresca e o silêncio reconfortante. Mariana, preciso te dizer algo. Começou Gabriel, parando para olhar diretamente nos olhos dela. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Eu admiro a pessoa que você é e os sentimentos que tenho por você são mais do que amizade. Mariana sentiu seu coração disparar. As palavras de Gabriel ressoavam com o que ela mesma sentia, mas nunca tivera coragem de admitir. Gabriel, eu também sinto o mesmo. Você me deu uma nova chance e eu... Eu me apaixonei por você. Gabriel sorriu, um sorriso cheio de ternura e alívio. Ele segurou o rosto de Mariana suavemente e, sob a luz das estrelas, a beijou. Foi um beijo cheio de promessas e esperanças. O começo de algo lindo. A partir daquele momento, Gabriel e Mariana decidiram que enfrentariam juntos os desafios que a vida lhes trouxesse. A parceria no escritório se transformou em uma parceria de vida e eles estavam prontos para construir um futuro juntos, cheio de amor, sucesso e, acima de tudo, felicidade. Com a nova fase de suas vidas, Gabriel e Mariana mergulharam de cabeça tanto no relacionamento quanto na administração da escola. As coisas estavam indo bem para a Horizontes do Saber, mas eles sabiam que manter o sucesso exigia trabalho constante e inovação. A parceria deles no escritório era harmônica, mas ambos sabiam que precisavam continuar inovando para manter a escola relevante e atrativa. O primeiro desafio veio na forma de uma grande concorrência. Uma nova escola de elite, excelência acadêmica, abriu suas portas na mesma região. Com professores renomados e uma infraestrutura luxuosa, rapidamente começou a atrair a atenção da clientela, causando uma diminuição significativa no número de alunos da Horizontes do Saber. Gabriel e Mariana sabiam que precisavam agir rapidamente para não perderem sua base fiel de alunos. Decidiram então que era hora de reinventar o currículo e trazer novas experiências educacionais aos alunos. Mariana, com sua criatividade e experiência, começou a desenvolver novos projetos, misturando abordagens inovadoras e técnicas de ensino modernas. Gabriel, por sua vez, focou na apresentação e no marketing, garantindo que cada projeto fosse uma obra de arte educacional e que a história por trás de cada iniciativa fosse contada de maneira cativante aos alunos e pais. Para dar início à nova fase, organizaram uma feira de ciências exclusiva para alunos e pais, além de convidados especiais. A preparação foi intensa. Mariana passou horas no escritório desenvolvendo ideias e coordenação, enquanto Gabriel organizava os preparativos com a equipe e ajustava cada detalhe do evento. A feira de ciências chegou e a escola estava impecável. Luzes suaves criavam um ambiente acolhedor e sofisticado. Mariana estava nervosa, mas Gabriel a tranquilizou com um beijo e um sorriso confiante. Vamos mostrar a todos o que somos capazes de fazer juntos. Os convidados começaram a chegar e a expectativa era palpável. A feira começou com um discurso de Gabriel, agradecendo a todos pela presença e destacando a nova fase da Horizontes do Saber. Em seguida, os projetos começaram a ser apresentados. Mariana, em um elegante vestido de professora, apresentava cada projeto pessoalmente, explicando a inspiração e os objetivos. Os projetos eram um sucesso. Cada um deles recebia aplausos e elogios dos convidados. A criatividade de Mariana e a habilidade de Gabriel em criar uma experiência única estavam dando resultado. Os convidados presentes anotavam cada detalhe e a noite foi um triunfo. O evento foi um sucesso tão grande que, nas semanas seguintes, a Horizontes do Saber estava novamente cheia de alunos interessados. No entanto, os desafios não paravam por aí. Mariana começou a perceber que, apesar do sucesso profissional, estava negligenciando seu filho Miguel. O menino, embora compreensivo, sentia a falta da mãe em casa. Mariana sabia que precisava encontrar um equilíbrio entre sua carreira e sua vida pessoal. Gabriel, percebendo a situação, sugeriu que encontrassem maneiras de incluir Miguel em suas atividades para que mãe e filho pudessem passar mais tempo juntos. Decidiram, então, criar um programa especial na escola chamado Pequenos Exploradores, onde crianças poderiam aprender sobre ciência e se divertir com atividades educacionais. Miguel foi o primeiro a participar e a alegria em seus olhos era evidente. Ele adorava passar tempo com a mãe e aprender coisas novas. O programa foi um sucesso e ajudou Mariana a se sentir mais conectada com Miguel, ao mesmo tempo em que atraía novas famílias para a escola. O relacionamento entre Gabriel e Mariana continuava a se fortalecer. Eles aprenderam a apoiar um ao outro em todos os aspectos da vida. Nos momentos difíceis, encontravam conforto e força um no outro. A parceria deles era mais do que profissional. Era um vínculo profundo e significativo, baseado em amor e respeito mútuo. Mas, como em todas as histórias de amor, nem tudo era perfeito. As responsabilidades e os desafios constantes começaram a cobrar seu preço. Em uma noite particularmente difícil, após um dia estressante na escola, Gabriel e Mariana tiveram sua primeira grande discussão. As pressões do trabalho e a tentativa de equilibrar a vida pessoal com a profissional estavam começando a causar tensões. Gabriel, eu estou tentando fazer tudo certo, mas é difícil, disse Mariana frustrada. Sinto que estou falhando em ser mãe e profissional ao mesmo tempo. E você acha que eu não sinto a mesma pressão? Respondeu Gabriel, tentando manter a calma. Estamos juntos nessa, Mariana. A discussão foi intensa, mas acabou sendo um ponto de virada. Eles perceberam que precisavam melhorar a comunicação e o apoio mútuo. Decidiram tirar um fim de semana de folga, algo que raramente faziam, para se reconectarem e descansarem. Foram para uma pequena pousada nas montanhas, longe do agito da cidade e da escola. Durante essa pausa, puderam refletir sobre seus objetivos e desafios. Caminharam pelas trilhas, conversaram sobre seus sonhos e medos e redescobriram a importância de estar presentes um para o outro. Quando voltaram à escola, estavam mais unidos e determinados do que nunca. Implementaram mudanças para melhorar a gestão do tempo e garantir que ambos tivessem momentos de descanso e lazer. A experiência na Horizontes do Saber continuava a evoluir e agora, mais do que nunca, Gabriel e Mariana estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. A Horizontes do Saber continuava a prosperar e a reputação de Mariana como arquiteta crescia a cada dia. Com a ajuda de Gabriel, ela conseguiu equilibrar melhor sua vida profissional e pessoal, garantindo que Miguel também estivesse feliz e integrado. A vida parecia estar finalmente entrando em um ritmo harmonioso. Gabriel e Mariana decidiram expandir o negócio. Com o sucesso da Horizontes do Saber, sentiram que era o momento certo para abrir uma nova unidade em outra área da cidade. A decisão foi ousada, mas ambos estavam prontos para o desafio. A nova unidade seria um pouco diferente, focando em abordagens educacionais inovadoras e uma experiência ainda mais sofisticada. A busca pelo local ideal começou e logo encontraram um prédio charmoso e histórico que parecia perfeito. O processo de reforma e preparação foi intenso, mas com o apoio da equipe e o entusiasmo de ambos, conseguiram transformar o espaço em um ambiente elegante e acolhedor. A nova escola seria chamada Futuro do Saber, uma extensão do conceito original, mas com um toque próprio. Enquanto a nova unidade estava em desenvolvimento, Mariana e Gabriel continuavam a inovar na Horizontes do Saber. A cada novo projeto atraíam mais atenção e elogios. Mariana começou a ser convidada para eventos educacionais e programas de televisão, onde compartilhava suas técnicas e histórias. Sua fama como arquiteta estava crescendo e isso trouxe uma nova dimensão à escola. Com a abertura da Futuro do Saber se aproximando, Mariana e Gabriel começaram a sentir a pressão novamente. Dividir o tempo entre as duas escolas, garantir a qualidade e gerenciar as equipes, era um desafio monumental, mas dessa vez, eles estavam melhor preparados. A experiência anterior os ensinou a importância de delegar e confiar em sua equipe. Mariana nomeou uma de suas assistentes mais talentosas, Camila, como a líder da Horizontes do Saber, garantindo que a escola original mantivesse seu padrão elevado. Gabriel, por sua vez, focou na administração e marketing de ambas as instituições, assegurando que a marca Saber continuasse a crescer e a se destacar. A noite de inauguração da Futuro do Saber foi um evento grandioso. Celebridades locais, educadores renomados e famílias compareceram para prestigiar a nova unidade. Mariana estava radiante em um elegante uniforme de arquiteta, pronta para mostrar ao mundo o que havia criado. Gabriel estava ao seu lado, orgulhoso e confiante. Os projetos apresentados naquela noite foram um sucesso absoluto. A mistura de inovação e tradição na abordagem educacional de Mariana conquistou a todos. A atmosfera da Futuro do Saber era mágica e os convidados ficaram impressionados com cada detalhe. A abertura foi um triunfo, marcando o início de uma nova era para Gabriel e Mariana. Mas a vida nunca é completamente previsível. Alguns meses após a inauguração, Gabriel recebeu uma notícia preocupante. Seu pai, que morava em outra cidade, estava doente e precisava de cuidados. Gabriel sabia que precisava estar ao lado da família nesse momento difícil, mas isso significava deixar a administração das escolas nas mãos de Mariana e da equipe. Mariana, eu preciso ir cuidar do meu pai. Não sei quanto tempo vou ficar fora, mas confio em você e na nossa equipe para manter tudo funcionando. Disse Gabriel com um olhar sério, mas confiante. Mariana o abraçou, oferecendo todo o apoio. Não se preocupe, Gabriel. Nós vamos cuidar de tudo aqui. Vá e cuide do seu pai. Estamos com você. A partida de Gabriel foi difícil, mas Mariana se dedicou ainda mais para garantir que as escolas continuassem a prosperar. Assumiu a liderança com firmeza e determinação, mostrando a todos que estava pronta para qualquer desafio. Durante esse período, Mariana descobriu uma nova força em si mesma. Conseguiu manter o alto padrão das duas escolas, inovando e trazendo novas ideias. Miguel também demonstrou um crescimento notável, orgulhoso da mãe e ajudando sempre que podia. A comunidade ao redor das escolas se uniu, oferecendo apoio e encorajamento. Gabriel, mesmo à distância, se manteve em contato constante. Ele sentia saudades de Mariana e Miguel, mas sabia que estava fazendo o certo ao cuidar do pai. A distância só fez aumentar seu amor e admiração por Mariana, que estava liderando os negócios. A experiência e os desafios enfrentados fortaleceram a parceria e o amor entre Gabriel e Mariana. Eles aprenderam a importância de apoiar e confiar um no outro e estavam prontos para enfrentar qualquer futuro, sabendo que juntos podiam conquistar qualquer coisa. Com a volta de Gabriel, a vida de Mariana e Miguel voltou a ser completa. As escolas Horizontes do Saber e Futuro do Saber estavam prosperando e a família estava mais unida do que nunca. A experiência havia ensinado a todos eles o valor da resiliência, da parceria e do amor. Gabriel e Mariana decidiram que era hora de expandir ainda mais os negócios, levando a essência de suas criações para outras cidades. Começaram a planejar a abertura de novas unidades em locais estratégicos, mantendo sempre o foco na qualidade e na experiência única que haviam criado. A visão deles era clara, espalhar o amor e a paixão pela educação que eram a base de tudo o que faziam. Ao mesmo tempo, queriam garantir que Miguel tivesse uma infância feliz e equilibrada. Decidiram dedicar mais tempo a atividades familiares e encontraram maneiras de integrar essas experiências em sua vida diária. As viagens para inaugurar novas unidades também se tornaram oportunidades para explorar novas culturas e conhecimentos, enriquecendo ainda mais a criatividade de Mariana. As escolas continuaram a atrair atenção e elogios. Mariana foi convidada a participar de eventos educacionais internacionais e suas iniciativas foram publicadas em revistas de renome. Gabriel, com seu talento para negócios e marketing, garantiu que a marca Saber se tornasse sinônimo de excelência e inovação. Durante uma dessas viagens, em uma cidade encantadora no interior do país, Gabriel fez uma surpresa para Mariana. Em um jantar romântico sob as estrelas, ele renovou seus votos, reafirmando o amor e o compromisso que sentia por ela. Mariana, emocionada, aceitou com lágrimas nos olhos, sentindo-se mais conectada e amada do que nunca. Mariana, cada dia ao seu lado é um presente. Você é minha inspiração, meu amor e minha parceira. Juntos, podemos conquistar qualquer coisa, disse Gabriel segurando as mãos dela. Gabriel, você é meu porto seguro, meu melhor amigo e o amor da minha vida. Obrigada por acreditar em nós e em nossos sonhos, respondeu Mariana com um sorriso radiante. Os anos passaram e o sucesso continuou a sorrir para a família. As novas unidades se tornaram tão populares quanto as primeiras e a marca Saber se consolidou como uma referência na educação de alta qualidade. Gabriel e Mariana encontraram um equilíbrio perfeito entre trabalho e família, garantindo que cada momento juntos fosse especial. Miguel, agora um jovem talentoso e criativo, decidiu seguir os passos dos pais na educação. Estudou pedagogia e começou a trazer suas próprias inovações para as escolas da família. Com a orientação e apoio de Gabriel e Mariana, Miguel tornou-se um educador promissor, trazendo novas perspectivas e ideias para a mesa. Um dia, durante uma grande celebração na Horizontes do Saber, a família se reuniu para comemorar mais um marco importante. O aniversário de 20 anos da escola. Amigos, familiares, alunos e professores compareceram para celebrar a jornada e o sucesso da família. Durante a festa, Gabriel fez um discurso emocionante, agradecendo a todos pelo apoio e destacando a importância de cada pessoa na construção da história da família. Esta escola não é apenas uma instituição. É um sonho que se tornou realidade. Uma prova do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos com amor e determinação. Obrigado a todos vocês por fazerem parte desta jornada, disse Gabriel com a voz embargada pela emoção. Mariana, com um brilho nos olhos, abraçou Gabriel e Miguel, sentindo-se grata por tudo o que haviam conquistado juntos. A história deles era um testemunho do poder do amor, da união e da perseverança. E assim, com os corações cheios de gratidão e esperança, a família continuou a escrever novos capítulos de sua incrível jornada. A vida nunca deixou de apresentar desafios, mas com cada um deles, Gabriel, Mariana e Miguel se tornaram mais fortes e mais unidos. Juntos, continuaram a inspirar todos ao seu redor, mostrando que o verdadeiro sucesso vem de dentro, do amor e do compromisso que temos uns com os outros. E assim, a história de Gabriel e Mariana, que começou com um convite inesperado, tornou-se um exemplo de como o amor e a determinação podem transformar vidas e criar legados duradouros. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário sobre o que achou dessa história e aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que postarmos uma nova história.